Nosso querido Jesus, nosso Pai de Amor que habita nos céus e também se faz presente através do Espírito Santo aqui no meio de nós. Muito obrigado Senhor Deus, porque o Senhor tem sido um Deus zeloso, um Deus que cuida, que ama, mas principalmente também que perdoa e que nos aceita da maneira como nós somos e nos transforma a sua imagem, a sua semelhança a cada dia mais. Querido Jesus, queremos colocar este culto em Tuas mãos, aqueles que aqui vieram, mesmo com esse tempo, mas é porque algo esperam vindo das Tuas mãos. Que o Senhor possa nos dar, Senhor Deus, não que mereçamos, mas segundo a Tua graça e Tua misericórdia a cada um de nós que possamos alcançar em Ti. Querido Bom Pai, abençoe também a continuidade deste culto, a mensagem que ouviremos e tudo aquilo que viemos aqui fazer, que seja unicamente com o objetivo honrar e glorificar o Teu Santo Nome. Perdoe aquilo que temos falhado, nos dê a Tua paz e abençoe também os amigos que se porventura que há entre nós, que eles possam se sentir bem e que possam voltar outras vezes, segundo o Teu querer. Dê-nos, Senhor Deus, a Tua boa companhia e é o que nós Te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Eu quero mais uma vez, né, agora cumprimentar aqueles que nos assistam pela internet, nosso boa noite e que Deus possa, lá onde você estiver, que Deus possa estar também alcançando o seu coração, como disse o Heró, como alcançou o dele, como alcançou o meu e de muitas pessoas, que ele possa também alcançando o seu coração e você, quem sabe, está triste, abatido, eu quero dizer que o título da mensagem é Deus fará o impossível, tá? Deus fará o impossível. O hino que nós cantamos, eu quero pegar o hinário aqui, eu vou pegar o hinário, só pra mim, é, falar o hino 67 que nós cantamos. É, uma frase aqui que eu quero dizer que, quando o hino, ele, nós cantamos, ele diz assim, ó, que ele não tinha um lugar para lhe repousar, ó, como sofreu meu senhor e sofrendo traição a sentença, se você pensa em alguém que foi injustiçado, esse alguém foi Jesus, por minha causa e por sua causa, né, ele não merecia, mas ele sofreu a nossa punição. Eu procurei em vários escritos pra ver o que que essas pessoas comentavam sobre Jefté. Eu queria saber mais sobre seu pai Gileade. Ao que tudo indica, Gileade, um dia ele teve um caso com uma jovem. E essa jovem agora, é, manda, ou quem sabe, encontra Gileade e fala, Gileade, você lembra daquele caso que nós tivemos lá, aquele dia? Sim, lembro. Pois é, eu estou grávida. Gileade, então, é, eu posso imaginar ele pensando, eu, casar com uma mulher leviana, leviana dessa? Talvez, ele fala pra ela, olha, você não. Mas o teu filho eu assumo. E eu imagino que quando ela ganha o bebê, então ela entrega pra Gileade. E Gileade, eu imagino que Gileade, ele tem uma outra mulher. E ele tem filhos agora com esta outra mulher. E eles cresceram juntos. E você imagina, é, Gileade crescendo ali com aqueles seu meio irmãos. E eles, e qualquer coisa que ele vai falar, eu imagino que ele fala, você não. Você não tem voz aqui. Não se esqueça que você é filho de uma prostituta. Eu não sei, mas eu quero imaginar que Gileade morre. Eu, 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 eu tento entender que, me parece, a história não fala isso, a leitura não fala isso. Mas o que tudo indica, imagino que Gileade morre. Agora ficam os irmãos. Jefité era o mais velho desta família. E segundo as leis, é, antiga, o mais velho era o que assumia a liderança da família. Ele tinha uma, é, uma prioridade, ele tinha um benefício, que, a, ele recebia o dobro dos outros irmãos. E agora, esses irmãos chegam para Gileade e falam, Gileade, nós não queremos você aqui morando conosco, sobre o nosso teto. E tocaram Gileade, eu imagino como se toca um cachorro, ou até pior do que isso. E você tenta imaginar agora, Gileade, você já, você conhece aquele saco de estupa? Eu imagino que Gileade deve ter colocado ali a sua roupa naquele saco e saiu pela cidade e indo embora. E diz a Bíblia aqui que ele foi morar em uma, até em Tobi, quem sabe uma aldeia, uma vila, uma cidade pequena. E ele foi morar ali e se juntou com essas pessoas, com essa, com uma gangue de rua. E foi com este, essas pessoas que Gileade ali, começou a desenvolver as suas habilidades. Eu posso dizer que, para muitos daquela cidade, pensaram, para Gileade, acabou. Eu não sei. Às vezes acontece assim, acontece assim. Quando você trabalha em uma empresa e você tem um projeto, você tem um projeto e às vezes você chega para os colegas e fala do teu projeto. E às vezes até o seu patrão, já aconteceu comigo, não foi nenhuma e nem duas vezes, que às vezes eles falam assim, olha, você vai, mas se quebrar a cabeça, pode vir que eu aceito você aqui de volta. Porque as pessoas não torcem por você. Eles não torcem pelo teu sucesso. Eles não torcem pela tua vitória. Às vezes até fingimos que queremos ver as pessoas bem. Mas se as vemos melhor do que nós, nós começamos a sentir que parece que todos crescem na vida somente eu. E temos essa dificuldade como ser humano. E aqui, eles queriam ver Gileade derrotado, realmente derrotado. E Gileade ali, naquela entobe, passa a ser como se chama, como nós dizemos assim, um João Ninguém, Vera à esquerda. O povo de Israel, eles passavam por alguns momentos difíceis. Eles abandonavam a Deus. E por abandonar a Deus, eles ficavam indefesos. Porque era Deus que os defendia, porque eles eram minoria diante de outros exércitos. E os Amonitas, eles então começaram a se preparar para invadir os Gileaditas. E eles precisavam de um líder que fosse corajoso, que fosse valente, que fosse defender o seu povo. Mas quem iria? Ninguém queria se submeter. Ninguém queria enfrentar os Amonitas. Os Amonitas eram filhos, eram descendentes da filha mais nova de Ló, com Ló, que era sobrinho de Abraão. Quando Sodoma foi queimada, foi destruída, Deus tirou Ló, as duas filhas, de Sodoma. E as duas filhas pensaram assim, que toda a terra havia sido destruída, todos os habitantes só haviam ficado os três. Então, elas falaram uma para a outra, vamos embebedar nosso pai, e vamos dormir com ele, e assim nós vamos dar filhos ao nosso pai. A primeira noite, a mais velha dormiu, a segunda noite, a mais nova dormiu com o pai, e ela ficou grávida, e os Amonitas então passou a ser os descendentes da filha mais nova de Ló. E você acha que poderia vir alguma coisa boa desta situação, deste relacionamento? Eles eram povos ímpios, que eles, ao lutar com uma nação, com um povo, as mulheres grávidas, a Bíblia diz que eles abriam o ventre e tiravam o bebê do ventre da mãe. Quem queria enfrentar? Os inimigos, eles vazavam os olhos, eles arrancavam, eles deixavam os cegos. Agora, aqueles que haviam expulsado Jefité, começaram a pensar, e se você olhar aqui, na sequência ali, no verso 4, diz assim, Passaram algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefité, da terra de Tobi. E disseram a Jefité, Vem e se nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefité disse aos anciãos de Gileade, Porventura não me aborrecesses a mim, e não me expulsasses da casa de meu pai? Por que que, pois, vinde a mim agora, quando estás em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefité. Por isso, mesmo, tomamos a ti. Vem, pois, conosco, e combate contra os filhos de Amon, e ser o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então, Jefité perguntou aos anciãos de Gileade, E se me tornades a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefité. O Senhor será testemunha entre nós, e nos castigará, se não fizerdes, segundo a tua palavra. Então, Jefité foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E a Jefité proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispah. Queridos, aqueles, eu imagino ali entre os anciãos, os irmãos de Jefité, implorando, Jefité vai nos defender. Aquele que foi desprezado, agora é chamado a voltar a combater com eles. E Jefité, eu até imagino que ele era temente a Deus. E ele busca o Senhor. E ele busca fazer uma, como um bom, como que a gente chama assim, diplomata, usando da diplomacia, ele vai tentar um diálogo amistoso com os amonitas, tentando não entrar em guerra. Mas não houve sucesso em sua tentativa de paz. E ele foi pra guerra. E ele lutou contra os amonitas. E eu imagino que aqueles amigos que estavam com ele lá em Tome, eu imagino que ele levou aquelas pessoas que os ajudou a defender. E eu digo uma coisa assim, que a gente nunca pode esquecer de onde a gente veio, as nossas raízes, aqueles que lutaram com a gente, aqueles que ajudaram a nos alavancar na vida. não podemos desprezar essas pessoas. Sabe, queridos, Jefeté foi pra guerra e ele venceu. Aquele homem que saiu com um saco nas costas, agora vem montado num cavalo branco. Aqueles que os tocaram o aplaudiram. Eu imagino aquela fileira na entrada da cidade e Jefeté passando com a sua comitiva e eles aplaudindo Jefeté. Eu não sei se você já sofreu alguma injustiça ou não ou está passando. Quem sabe você é um bom pai, mas não recebe o reconhecimento dos filhos. Quem sabe você é um bom esposo, uma boa esposa. Eu faço tudo, mas não recebo aquilo que eu mereço. Quem sabe você é um bom funcionário, é um bom patrão, mas não é reconhecido. Às vezes termina o salário e falta mês. Querido, Jefeté foi injustiçado, mas nesta vida Deus ainda deu a vitória a ele. Eu quero abrir o meu coração aqui para vocês de quando eu era rapaz, não era a minha primeira namorada, porque você pode dizer a primeira namorada ninguém esquece, mas isso é um ditado popular. Sou casado há 32 anos, completei dia 24 de maio. Sou muito feliz com a companheira que Deus me deu. Mas eu, quando eu morava no sítio, eu tinha uma namorada, era a nossa vizinha, e eu e meu irmão, nós namorávamos, eram primas, meu irmão casou com uma delas, e eu estava namorando, eles mudaram de perto de casa, e eu ia lá na casa, e eu lembro que um dia eu cheguei em casa, eu vi o rastro de um carro que havia chegado em casa, porque a gente não tinha carro, e quando vinha um carro, você via o rastro, e a minha mãe disse assim, ah, você sabe quem que esteve aqui? Eu falei, não, ela falou assim, esteve fulano, fulano, a mãe dela e o namorado dela, aquilo pra mim foi uma, era minha namorada, né, nós não terminamos o namoro, e ficou pra lá a minha vida seguiu o rumo, e como a gente, eu tenho meu irmão que é casado com parente, então a gente nunca perdeu o contato, né, eu tenho minhas sobrinhas que são casadas hoje, e um dia ela disse assim, né, tio, eu não sabia que o senhor havia namorado, a minha prima ou segunda prima, ela disse pra mim esses dias que ela falou assim, né, olha, eu não sei se eu não fiz uma péssima escolha, e ela falou assim, olha, eu não sei como que é o seu relacionamento, mas eu sei do meu tio com a minha tia, meu tio é muito carinhoso pra minha tia, é muito cuidadoso, é muito trabalhador, sabe, ela falou assim, eu não sei, eu só sei do meu tio, né, e às vezes assim, tá, às vezes cometemos injustiças, sabe, na vida, colhemos os frutos daquela injustiça que às vezes cometemos, né, eu estou falando aqui quem sabe você é solteiro, você que me ouve, né, você que me assiste, você é solteiro também, a gente nunca pode cometer injustiça com as pessoas, mas eu queria dizer que uma das pessoas mais injustiçadas que viveu neste mundo foi Jesus, né, Jesus, por aquelas pessoas que ele alimentou e curou, foram aquelas pessoas que gritavam lá, crucificam, crucificam, veio para salvar, mas essas pessoas não quiseram, não aceitaram, essas pessoas não reconheceram ele como salvador da vida deles, e Deus, querido, na vida de Jefeter, Deus fez o impossível na vida dele, e Deus pode fazer também na minha e na sua vida o impossível, ele pode fazer um milagre na nossa vida, eu não sei qual é a tua luta, qual é a tua dificuldade, qual é o seu problema, mas eu quero dizer que Deus é especialista em resolver problemas, Deus pode resolver o meu e o seu problema, vamos colocar em pé e vamos orar, querido Deus, nosso amado Pai, nós reconhecemos que somos tão falhos, tão pecadores, mas o Senhor quer nos perdoar, se possível for, para fazer o impossível, o Senhor para o sol, o Senhor muda o curso do rio, das águas, o Senhor faz o impossível para os seus filhos, e nós te agradecemos porque realmente reconhecemos que o Senhor tem sido tão bom para conosco, te colocamos a cada um de nós em tuas mãos, aqueles que irão assistir, o Senhor possa estar também tocando nos corações de cada um deles, leva-nos em paz, dando uma boa noite, uma boa semana, nós entregamos querido Deus nossas vidas, a vida dos nossos irmãos, nossa família, em tuas mãos, em nome de Jesus, amém Senhor, amém. É que Jesus voltará de Deus, amém. 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 Obrigado.